Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma web aula de demonstração. Nesta feita eu estarei ensinando a vocês como instalar um programa muito bom para você assistir. De programas fechados e abertos de TV na internet. O nome desse programa é conhecido como Tech Satellite Web TV V2 Setup. Esse programa ele age e é igual ao megacubo ou até mesmo ao cubo HD. Portanto, fique ligado nessa aula porque você estará aí aprendendo a instalar mais um programa que é show. Muito beleza, muito bacana para você assistir aí os seus programas favoritos. Então vamos ao que interessa, vamos começar. Está aqui na minha área de trabalho, o programa Tech Satellite. Você clica duas vezes, vai pedir aqui para executar. Você executa. Está subindo aqui o avast, ele está dizendo aqui aguarde. Este arquivo pode conter algo ruim. Por que essa mensagem aparece? Porque ele é um arquivo TMP. Mas fique tranquilo que não é nenhum vírus, não tem nada que vá. Apareceu essa outra mensagem aqui. Isso aqui é um erro. Fique tranquilo, ele vai desaparecer por ele mesmo. Depois que tudo isso acontecer, ele está pedindo aqui para continuar. Está certo? Aí eu vou clicar sim. É para instalá-lo. Eu clico sim. Aí enquanto ele está rodando, o avast está escaneando ele. É apenas uma suspeita. Mas pode ficar tranquilo que não tem vírus, não tem nada. Eu garanto, porque eu já instalei no meu PC, usei, desinstalei e agora estou instalando novamente. É só aguardar. Veja aqui, português, Brasil. A mensagem do avast que não foi nenhum erro encontrado. Então, você vê aqui, você vai selecionar o idioma, português, Brasil. Ok. Bem-vindo ao assistente de instalação de TechSatellite WebTV versão 2. Aí você clica em avançar. Você concorda com os termos. Eu aceito os termos do contrato. Avançar. Avançar. Aqui você escolhe onde o programa será instalado. Avançar. Avançar. Criar um ícone na área de trabalho. Então, eu marco aqui e clico em avançar. E agora, instalar. Então, agora vai começar o processo de instalação. Aí veio aqui uma mensagem. Foi instalado com sucesso. Veja aqui que o atalho do TechSatellite Web já apareceu aqui na minha área de trabalho. Aí você clica em avançar. Quando você clicar em avançar, aí ele vai pedir o que aqui? Executar TechSatellite Web. Você deixa marcado e você vai concluir. Quando você concluir, vai aparecer uma caixinha na sua área de trabalho. É um programinha da Microsoft. Então, você... Vamos clicar aqui. Vou concluir. Aparece essa mensagem aqui. Isso aqui é uma segurança que a Microsoft está pedindo. Aí você instala. Ele está pedindo para instalar um aplicativo. Nesse programa aqui. Aí você clica. Tem aqui Don't Installer. Que é não instalar. E instalar. Você clica em instalar. Porque se você não clicar em instalar, esse programa ele não vai rodar. Então, você clica em instalar. Instala. Tranquilo. Então, você vê aqui que ele já está aberto aqui na minha tela. Na minha área de trabalho. Aí você vê aqui os menus em cima. Que são os canais de TV. Olha aí. Você clica nele. Filme. Olha só que coisa linda. Beleza aqui. Você vai em filmes. Aqui, olha. Tem alguns filmes. Aqui é a parte da Bíblia. Se você é evangélico. Você pode estar lendo aí. Cultura. Muito bom. Aqui é a parte de streaming. A parte de streaming. Você vai encontrar aqui algumas TVs webs. E rádios webs. Você vai encontrar no Brasil. Portugal, Reino Unido e Espanha. E aqui é a parte de contatos. Mas vamos ver aqui uma TV. Vamos clicar aqui em canais de TV. Filmes. Aí no filme aqui apareceu aqui. Teless Inaction. Vamos conectar aqui em algum filme. Vamos assistir aqui o Fox. Vou clicar no Fox aqui. Vamos esperar abrir. Algumas vezes você clica e vai abrir uma página da web. Uma página da web no Google. Outras não. Outras vai abrir um player aqui mesmo. Nos casos aqui, abriu um player aqui mesmo. Aí eu clico aqui. Uma ameaça foi detectada. Mas na verdade não é vírus. É que o Avast ele intercepta como o mais. Na verdade não é vírus. Ele abriu aqui uma página da internet. O Internet Explorer. Tô fechando aqui. Como ele é um arquivo RTMP. Ele pensa que é um vírus. Mas na verdade não é vírus. Você pode usar com tranquilidade. Não é vírus. Cliquei aqui e vai abrir no Internet Explorer. Vamos ver aqui o que o Internet Explorer está. Vou fechar aqui. Vou clicar em outro canal. Eu me vou clicar aqui em... Telecine Cut. TNT. TNT. Vou clicar em TNT. Vou ver aqui TNT. Aqui é uma publicidade. Publicidade. Fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui. Acabei. Toda vez que tá pedindo aqui pra abrir o Internet Explorer aqui. Não vou abrir o Internet Explorer. Normalmente pede pra abrir isso aqui. Eu vou fechar. Ópera. Vamos fechar. É muita propaganda. Algumas propagandas. Vamos ver aqui. Esperar aqui. As vezes eles pedem pra abrir. Você clica no canal e ele abre uma página da Internet. No caso aqui ó. Pedi pra abrir o Internet Explorer. Espera pra você ver que ele abriu aqui. Vou abrir essa página da Internet Explorer. As vezes ele pede isso aqui. Porque falta um plug. Nós vamos entrar aqui no... No Stream. Stream. Brasil. Vamos procurar aqui uma TV. Quero pegar aqui o canal do Boi. Vou clicar aqui no canal do Boi. Vamos ver aqui. Canal do Boi. Tá aqui ó. SBA. Sistema Brasileiro do Agronegócio. E ele tá abrindo aqui o canal do Boi. Olha aqui. Canal do Boi. Tá passando agora o canal do Boi. Na parte aqui de Stream. Vamos procurar um outro canal. Vou procurar aqui o canal rural. Vamos ver se abre o canal rural. Canal rural. Vamos ver se abre. Vamos esperar um pouco pra guardar um pouco. Já no canal rural. Ele abriu aqui uma página. Do Google Chrome. Algumas vezes ele vai abrir a página do próprio canal. Na internet. As vezes não. Eu vou. Vou fechar aqui. Vamos procurar outro canal. Procurar aqui o canal. O canal. O canal conexão BR. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Conexão BR. Conexão BR. O cara aqui. Vamos ver se abre uma parte da internet. Ele vai abrir um play aqui mesmo. Olha aqui. Tá abrindo o conexão BR. Tá abrindo o conexão BR. Ele tem as lentes fotossensíveis. Tanto as laranjas. Quanto as lentes cinzas são fotossensíveis. Isso vale dizer o seguinte. Ele protege dos raios UVA, UVB e UVC. Tá aqui pessoal. Vamos procurar mais um aqui. Procurar um outro canal aqui. O canal. Agro canal. Vamos testar aqui no agro canal. Vamos abrir o agro canal. É uma rede que faz parte da mesma rede aqui do SBA. Aqui no Brasil de agronegócio. Olha aí. Vamos abrir o canal. Vamos abrir aqui o agro Brasil TV. Agro Brasil TV. O que entrou no site do agro Brasil TV. Vamos ver aqui a parte da cultura. Há uma rede de aula. Radio Disney. Há duas livros. Catedrais. Enxerros. Algumas fotos. Médicos series. Documentários. Documentários. Documentários aqui. Engravados. Médicos filmes. Médicos filmes. Médicos filmes. aqui um canal de tv aberto aqui, tem que clicar aqui no SBT, vamos ver se vai abrir o player na própria página aqui do texta-félico ou vai abrir o site na internet, para não abrir vamos clicar aqui, eu vou fechar aqui, tem aqui um quadrado com um x na minha, você fecha, a propaganda, para o meu site, na internet, pessoal tem algumas propagandas, essas propagandas são um pouco chatas, algumas mensagens ai, mas basicamente é isso ai, se gostou, e se servir para você, você instala, se não servir, você pode desinstalar, não tem problema, é isso ai pessoal, é isso ai que eu queria mostrar para vocês, vou fechar aqui e até mais